Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando aqui na Praça da Matriz Em frente à Igreja Católica de São Bartolomeu Esse rapaz aqui com essa criatividade Dessa moto que só anda em pé Como é o nome dessa moto? É uma alquimaxine, é uma moto, uma invenção, uma réplica Que eu personalizei Um amigo meu aqui de Maragujive mesmo, ele criou Eu comprei na mão dele É um brinquedo de adulto, eu falo meus amigos É mais para a minha diversão mesmo É necessidade também, né? Como é o nome do senhor? Meu nome é Heleno Heleno? Heleno Morador aonde é Heleno? Morador mesmo daqui de Maragujive, no bairro das Palmeiras E nasceu aqui mesmo? Nasci em São Félix Nasceu em Cachoeira de São Félix? Isso Tá bom E isso aqui, a que velocidade anda esse transporte? É aproximadamente 50, 60 km por hora É, dá uma voltinha aqui, pequena com ele Pequena com ele E depois vem aqui de novo Dá uma voltinha, pequena com ele Aqui, aqui mesmo Ele agora vai dar Heleno vai dar uma voltinha aqui Para ver como é que funciona aí Olha aí Para aqui junto de mim Olha aí Olha o motor Acelera aí um pouquinho É com você Dragão Marinho Heleno aqui De Maragujive Da Praça da Matriz Com a igreja De São Bartolomeu Oswaldo Soares de Souza com Heleno Da cidade de Maragujive Para o Simões Filho no ar É com você Dragão Marinho Diga aí É com você Dragão Marinho É com você Dragão Marinho Eu não deixo de ver esse canal Eu não deixo de ver esse canal TV Quirimure Canal 10.2 TV Quirimure Canal 10.2 TV Quirimure Canal 10.2 É de Simões Filho no ar Simões Filho no ar Com você Dragão Marinho Com você Dragão Marinho